Olá, eu sou Flávia Martins e no vídeo de hoje trago uma ideia com a cola T6000 da TecBond. De forma rápida e fácil, você vai decorar o chinelo com pedrarias, strass e muito mais. Essa cola é excelente, vai grudar mesmo. Tô fazendo aí um detalhe para deixar o chinelo ainda mais charmoso. Você pode usar, presentear, vender, esse aí com certeza já tem dona, não precisa nem falar o nome, né? Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas, em breve tem mais passo a passo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Vamos fazer uma garrafa oratório, utilizando materiais reciclados. Começa aplicando a tinta branca e depois a tinta spray dourado. Faça o acabamento interno da latinha com feltro e cola de silicone. Faça também no fundo da garrafa. Agora, com uma trança de fio de malha, vou colar, utilizando a cola quente. No passo seguinte, vou fazer aí essas pecinhas com tinta renda, pra colar. E agora, faço flores com sacola de pão. Pode utilizar outro papel também. O que você tiver em casa. E a garrafa já está quase pronta pra você utilizar, vender ou presentear. Pingente feito com cola quente. Arte de Flávia Martins. Deixe aí seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Essa dica é super fácil. Também pode fazer chaveiro, utilizar aqueles moldes de silicone, pra fazer peças diferenciadas. Em poucos minutos já está pronto para utilizar. Se ficar alguma rebarba, é só remover com a ajuda de uma tesoura. E assim, você vai fazer aí chaveiros, pingente, entre outros. Porta-moedas feito com lata de sardinha. Ideia fácil pra você fazer, usar, presentear, vender. Em poucos minutos já está pronto. Eu utilizei EVA com glitter. E você pode utilizar outros materiais também, como por exemplo, o feltro. Com certeza vai ficar lindo. Fiz o acabamento aí com passa-manaria. Coloquei uma flor com fita de cetim, chatom. E aí já está pronto. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe.